Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like, ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E por aquele giro do babado, eu gosto assim, Brasil. Bora! Bora começar com quem, gente? O casal Bruna e Jefferson. Ou vamos dizer, ex-casal, gente. Pois é. Pois o Jefferson veio no seu canal falar da separação. É, gente. Ele está indo para a casa da mãe dele. Diz ele que entraram num acordo, ele e a Bruna, e decidiram se separar de boa na lagoa, gente. Diz ele que não teve discussão nem nada. Os dois aceitaram de boa, tanto que estão tendo uma boa relação. Será mesmo, Brasil? Será? Porque há um tempo atrás teve babado, confusão, gritaria e uns pedala robinho na cara, né, gente? Quem lembra a treta com a Juliana Priscila que entrou no meio da briga dos dois pra separar o Paranauel Box? Pois é, gente. Mas ele disse que dessa vez foi tudo de boa. E é a primeira vez que o casal termina oficialmente, que vem trazer para a internet. Pois é, gente. Mas lê lá nos comentários que a Bruna aparece e não está dando muita atenção para as crianças, não. Será, Brasil? É mesmo? Procede? É verdade esse bilhete? Como não acompanham, não posso afirmar, gente. Uma coisa eu sei que a Bruna está muito bonita desde a época, gente, daquela treta toda. Ela mudou bastante e parece que vai ser mais uma plastificada, né? Parece que vai fazer cirurgia plástica passada e engomanda. E em falar em cirurgia plástica, bora falar de uma que pode acabar com a sua cirurgia plástica, como a gravidez, gente. Pois é, né? Até Rodrigues que se plastificou inteira e agora engravidou de novo. Mas ontem, gente, ela deu um surto lá no Instagram, apareceu chorando e tudo. Colocou a culpa na gravidez que está muito sensível, surtou e chorou por coisa desnecessária. Mas por quê, gente? Dedei aí a pergunta por que ela surtou. O Gabriel viajou sozinho, gente. Quem não sabe quem é o Gabriel é o namorado de Thay Rodrigues, que acabou de ganhar uma irmãzinha e foi conhecer a irmã e ver como a mãe está, que acabou de ganhar neném. E ontem, no Instagram dele, ele apareceu tomando uma cervejinha com um amigo. É, gente, só que parece que era na casa dos pais dele, gente, mas não sei não. Se a Thay gostou muito, que ele já falou no Instagram, respondendo uma caixinha de perguntas que ela é chata, abessa, gente. Pois é, hein? Passada e ingamada. E depois do surto e choro, hoje ela apareceu lá no Instagram, indo no shopping com a amiga e a filha, gente. Pois é, né? Pois é, né? Uma coisa eu falo, será que vai dar bom, Brasil? Será? Sei não, hein? E bora falar também da família simples, que a Angélica revelou o sexo do baby. Mas antes ela disse que ficou muito chateada com uma coisa que aconteceu, que acabou estragando este momento do casal, gente. Mas ela revelou que é uma menina e se chamará Helena Vitória, a quinta menina do casal. Falta só mais uma para ser a casa das sete mulheres, né? Seis meninas filhas com a mãe vai dar sete, não é mesmo, Brasil? Aí a pergunta aqui não quer calar. Será que vão tentar o sexto filho para ver se vê um menininho? Pois é, gente. Ela falou que gostou, o pai gostou, mas será mesmo? Será que gostou de saber que é mais uma menina, gente? Pelo menos ela disse que sim, né? E os comentários já estão desativados, porque ela disse que o que deixou ela triste foram alguns comentários. Aí, gente, uma coisa eu falo, vão se tratar, meu povo. Vão se tratar, o povo do tutube. Precisa todo mundo se tratar, se não quase todo mundo. Gente, quem é que vai ligar para comentário de pessoas que você nem conhece? Rapaz, deixa o povo falar, gente. Você está expondo. Eu mesma sou dona de canal. O povo vem e fala um monte. Não bloqueio não, só se for muito, muito, sem noção. Vou encher o saco da minha estúdio case. Fora isso, ainda não ouvindo o seu no outro e ainda deboche. Sim, gente, rola deboche para todo lado. Agora eu vou... Ai, ai, estão me criticando. Nossa, ninguém pode falar nada de mim, gente. Gente, não tenha vida pública, não seja a pessoa pública. A partir do momento que a gente expõe a nossa vida ou tenha um trabalho na internet, está sujeito a qualquer tipo de comentário. Isso se chama, sabe o quê? Direito de expressão, minha querida. Claro que tudo com cautela, né, gente? Porque realmente tem gente que passa dos limites, mas também a gente não pode levar para o coração, né, gente? Vamos ser menos emocionadas, né? Passada. E vamos falar de Raia Almeida, que apareceu com um corte novo, até ficou bonito. Imagina a foto para mostrar o corte, gente. Ela mostrou, foi a Brunda. É, gente, a pessoa vai mostrar o corte de cabelo, fica assim, pinando a rabeta toda. Para que isso, gente? Para que isso? Pois é, ela disse que demorou a mostrar o cabelo, porque não estava bem de saúde. O dente dela deu ruim também. Diz ela que já está querendo colocar faceta. Vai ser mais uma que vai usar aquelas dentaduras. É, gente, parece que já já vem a Raia dentadura por aí pela frente. Mas a Raia, gente, mudou muito, né? A Raia está bem bonita, por sinal, hein? Não tem nem comparação com aquela Raia lá do Zói com boxe lá roxo na chuva, não é mesmo? O Brasil mudou para melhor, pelo menos na aparência. E bora terminar com a Anny em Portugal, gente. Que tem algumas titioquinhas que sempre me perguntam pela Anny. Não são muitas, mas sempre tem uma pergunta sobre a Anny. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta. Eu vi lá no Instagram, gente, que a Anny e o Charles estão bem, como eu falei. A Anny fez bariátrica. O Charles engordou 20 quilos. Pois é, porque ele era bem magrinho, né? E ele queria engordar e conseguiu, gente. E a Anny e o Charles estão também reformando o apartamento. Eu acho que é apartamento da mãe da Anny, gente. Bem bacana. Comprando móveis, pintando, coisa e tal. Antes de voltar para Portugal, não é mesmo, Brasil? Muito bacana essa atitude. Eu gosto bastante da mãe da Anny. Parece ser uma pessoa muito boa e alegre, gente. Pois é, né? Uma coisa eu falo que tudo que fizermos pelos nossos pais será pouco. Estou falando daqueles pais que deram a vida e o sangue por nós. Não é aquele pai, mãe, que tem filho e larga com um e outro, não, tá, gente? Pois é. Nunca será o suficiente. A Anny está sempre ajudando a mãe, gente. Isso é um lado bacana da Anny. Ela é bem família. Mas uma pessoa que eu não tenho visto, gente, é a irmã do Charles, que estava na responsabilidade do Charles antes dele viajar, né? Depois ficou com a mãe da Anny e eu não tenho visto elas nos stories. Posso ter perdido alguns stories? Posso, mas não tenho visto ela no momento. E quem não sabe, os irmãos do Charles vivem uma situação bem precária onde eles moram. E a irmãzinha dele estava tão bonitinha depois que veio aos cuidados da Anny e do Charles que eles cuidaram tão bem dela, né, gente? Tomara que não tenha voltado para aquele lugar que todos fiquem bem, né, gente? Que a gente sabe que realmente tem muita gente que passa necessidade. Mas eu acho que o Charles deve dar uma forcinha para a família, né? Ajudar financeiramente. Até porque não tem mais mãe nem pai. E parece que ele é o irmão mais velho, gente. Pois é, triste, né? Mas que estejam todos bem. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.